Boa noite, meus amigos. Estamos mais um trabalho do cara do mestre, mais um dia de palestras. Hoje estamos aqui com a presença do nosso companheiro Joelson e o tema que ele vai desenvolver nessa noite é homoafetividade, tá bom? Então, se vocês assim quiserem, vou convidá-los todos a fazer uma prece, como sempre fazemos nos trabalhos do Seara. Então, se sentirem à vontade. Convido a todos vocês que possam fechar os seus olhos, buscando a espiritualidade do mestre Jesus, dos nossos companheiros espirituais. Que possamos, tranquilizando os nossos corações e abrindo as nossas mentes, que o mestre Jesus esteja conosco e nos acompanhe nesse trabalho, em todos os trajetos de nossa vida. Que assim seja. Joelson, então, está com você. Agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite e fique à vontade. Obrigado, Dani. Obrigado. Eu que agradeço a confiança da casa e espero corresponder à confiança dos meus amigos aqui do SESME. Boa noite, meus queridos. Bom, merecei a confiança de poder estar aqui nesta noite compartilhando linda com vocês. E especialmente um estudo, um tema, onde há mais pessoas apresentam bastante dúvidas. Dúvidas que machucam, dúvidas que infelicitam e que, não poucas vezes, por sua incompreensão, causam até cumprimentos de membros de famílias. Nós vamos falar sobre a afetividade, a convite do Ceara Domérico, que consiste na pergunta de relações afetivas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, vamos falar, basicamente, de relações entre homossexuais, às vezes bissexuais, também transexuais. Para quem busca o centro espírita com a perspectiva equivocada de que o centro espírita é mais uma opção entre as igrejas, mais uma opção entre as variadas formas de religião, o que é uma concepção equivocada, porque o centro espírita não se apresenta ao mundo com mais uma opção religiosa, mas como uma escola de filosofia espiritualista bastante avançada dentro da perspectiva e dos conceitos espíritas codificados por Allan Kardec, enfim, essas pessoas podem achar estranho que a gente abra uma reunião porque buscam essa reunião com a impressão de quem busca um culto religioso, ou que isso é um culto, pode achar estranho que a gente aborde essa questão. Mas não há nada de estranho. Não há nada de estranho porque o tema da sexualidade, com todos os seus sub-temas, dos mais simples aos mais crêmicos, são acordados de frente pela doutrina espírita. E muitas obras espíritas, sérias, esclarecedoras. Eu vou ter a oportunidade aqui de, ao longo dessa exposição, citar algumas obras. E em segundo, porque recordando Jesus, um pouquinho antes da sua crucificação, ele, evidentemente, pressentindo a sua crucificação, ele sabia que, de uma forma ou de outra, ele seria perseguido, julgado, condenado e executado pelos seus inimigos ferrenhos, que detêm a autoridade do controle social do seu povo, ele comentou com alguns apóstolos, teria poucos dias como encarnado na terra, que ele seria executado. Apóstolos, então, tentando afastar de Jesus qualquer preocupação pessimista, disseram pra ele que isso não podia ser possível. Ele, o Messias Prometido, o Filho do Senhor, com tantos poderes, como que poderia ter nas mãos dos malvados? Nota de rodapé que os malvados daquela época eram tidos como os melhores homens de bem de sua sociedade naquela época. Eram defensores da família tradicional e das tradições judaicas. Os fariseus. Então, Jesus, sabendo que não podia estapar aquele destino trágico pra nós, na nossa perspectiva materialista, ele tratou de confortar os apóstolos e os cristãos que viriam depois dos apóstolos com essa promessa. Muito mais eu teria pra vos dizer. Muito mais. Mas vocês não suportariam por agora. Mas se me amais de verdade, guarda os meus ensinamentos. Guarda. Porque, então, eu rogarei ao Pai que vos envie um novo Consolador. E este outro Consolador que o mundo não pode ver por enquanto, nem compreender, que é o Espírito Santo, vos explicarão todas as coisas. Presta atenção. Todas as coisas. E ainda vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Logo, o Espiritismo, na condição de um Consolador prometido por Jesus, no seu aspecto evangélico, por excelência, além dos aspectos da filosofia e da ciência, que eu, particularmente, aprecio bastante, temos aqui o cumprimento da promessa de Jesus para quantos têm uma inclinação mais forte para o lado evangélico, para o lado moral, em que ele vem explicar todas as coisas. E os problemas da sexualidade, da diversidade sexual, nos dias em que vivemos hoje, talvez, só perca para os debates das desigualdades sociais, de que maneira atacar a desigualdade social, talvez só o tema da desigualdade social seja tão polêmico e polarizem as opiniões quanto a questão da sexualidade, especialmente a diversidade sexual. Mas, muito bem, cumprindo a promessa de Jesus, nós vamos encontrar em Allan Kardec, na Revista Espírica, na edição de janeiro de mil oitocentos e sessenta e seis, quem gosta de anotar para depois fazer suas pesquisas, o que eu recomendo, porque, basicamente, foi assim que eu construí o meu saber espírita, além daqueles que vieram antes de mim, na condição de evangelizadores, expositores, foi principalmente através da pesquisa. Eu aprendi muito mais com a pesquisa do que com as palestras. então, despretensiosamente, se a nossa exposição nessa noite tem algum valor, é o de apresentar a você, amigo e amiga, as fontes bibliográficas onde essas questões são tratadas de forma completa e esclarecedora. E de uma forma que vem na contramão do que a maioria das opiniões no mundo e, sobretudo, nas outras escolas religiosas dizem a respeito. Revista Espírita, janeiro de 1866, o senhor Allan Kardec se propõe, então, a responder a carta de um correspondente seu que quer saber se a mulher tem alma. Questão de 170 anos atrás, aproximadamente, um cidadão esclarecido tinha essa dúvida. Se a mulher tinha alma e caso tivesse, caso tivesse, olha como esse homem era moderno para a época dele. Caso tivesse uma alma, obviamente, deveria ser muito inferior à natureza da alma do homem. Evidentemente que Kardec já havia tratado dessa questão e apresentado ela de forma resumida no livro dos Espíritos que ele publicou nove anos antes, em 1857. Mas Kardec entendeu a ignorância da humanidade. Não julgou essa ignorância, ele poderia ter respondido a questão com uma palavra ou duas ou três ou no máximo uma frase. Allan Kardec poderia, com base no que já havia apresentado na publicação do livro dos Espíritos, obra que funda o Espiritismo, materialmente falando, a mulher tem uma alma como a do homem, com as mesmas qualidades, com as mesmas potencialidades e os mesmos direitos. não, ele não se limita em responder a questão em uma frase. Ele apresenta um tratado belíssimo de sexualidade, antecedendo o próprio Freud que abordou sexualidade com muita substância numa abordagem científica décadas depois do Kardec. Mas Allan Kardec abordou sexualidade em algumas páginas na revista Espírita, onde, numa certa altura do seu raciocínio, ele recorda o que estava no livro dos Espíritos e relembra, são os mesmos os Espíritos que reencarnam como homens e como mulheres. Mas do ponto de vista da lei de progresso e da lei que nos leva para a perfeição, um Espírito perfeito deve tudo saber, tudo compreender e tudo dominar. Evidentemente que isso inclui todo o conjunto de experiências e valores que se aprende na condição do homem e na condição de mulher. Os Espíritos haviam dito para Kardec nas respostas do livro dos Espíritos a partir das questões de número 200. Ora, é preciso que os Espíritos alternem reencarnando como homem e como mulher. Por quê? um Espírito que tivesse apenas existido nas suas muitas existências apenas como homem só saberia o que sabem os homens. E aqueles outros Espíritos que apenas tivessem existido como mulheres não saberiam mais do que só sabem as mulheres. Então, o conjunto dos saberes, das experiências, dos know-hows, dos expertise, dos valores, dos preconceitos, das lutas, das cobranças sociais, dos paradigmas, o conjunto de todas essas experiências constrói o Espírito perfeito. Então, o Espírito vai respondendo a Kardec e respondendo a Kardec responde a todos nós que as diferenças que haviam décadas e séculos atrás da condição da condição de ignorância e de subserviência da mulher se explicaria apenas e apenas pelo domínio que o homem injustificadamente exercia sobre a mulher utilizando como única vantagem do homem, do Espírito encarnado na condição masculina, a força do corpo físico que geralmente os machos têm sobre as fêmeas na maioria das espécies do reino animal com poucas exceções e no caso do reino ominal do reino humano geralmente os homens são fisicamente mais bem dotados que as mulheres em força. Numa certa altura do raciocínio então o Kardec vai explicar lá na revista Espírita de janeiro de 1866 quando chega o momento em que o Espírito tendo reencarnado muitas vezes na masculinidade ou na feminilidade como mulher e precisa inverter para um novo corpo com o qual ele não está acostumado e não tem experiência ele poderá apresentar nas suas próximas encarnações as tendências as inclinações e o caráter do sexo que acabou de deixar assim se explicando e ele apresenta isso com tanta tranquilidade com tanta tranquilidade que chega a ser afrontosa para o preconceito e para certas tradições muito conservadoras do que é homem do que é mulher assim se explicando certas anomalias aparentes aparentes de parecerem que é anormal um homem afeminado ou uma mulher masculinizada com tudo que acompanha o masculinizado na mulher e com tudo que acompanha o afeminado no homem assim se explicando essas anomalias aparentes notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres ok depois disso nós vamos encontrar nesse livro vida e sexo além da citação que eu fiz da revista espírita do kardec este é o livro que eu julgo mais completo em matéria de sexualidade para todos os interesses e que aborda todos os sub-temas da sexualidade praticamente todos os sub-temas para heterossexuais para homossexuais para bissexuais para pessoas que portam a experiência da sexualidade dos problemas que envolvem infidelidade conjugal prostituição promiscuidade enfim vida e sexo do Emmanuel que ele ditou para o médium Chico Xavier em 1970 no capítulo 21 desse livro Emmanuel começa assim abre aspas a homossexualidade também chamada de transexualidade em alguns círculos de ciência ele se referia a psicologia psiquiatria principalmente definindo-se no conjunto de suas características ou seja um conjunto por tendência da criatura para comunhão afetiva para com outra criatura do mesmo sexo não encontre explicação fundamental nas ciências que abordam a questão em bases materialistas ou seja tenta procurar a causa dessa diferença de gostar do mesmo sexo já que o óbvio o normal parece ser buscar o sexo oposto não encontre explicação fundamental nas ciências que estudam a questão com bases materialistas ou seja tudo normal no cérebro tudo normal nos hormônios tudo normal no gene o que é que dá essa diferença tão importante na orientação das preferências das inclinações sexuais afetivas e até na forma como certos homens e certas mulheres se expressam e se manifesta fazendo-o parecer ser um indivíduo muito mais familiar ao sexo oposto do que ao próprio gênero do seu corpo físico mas segue Emmanuel no Vida e Sexo capítulo 21 seguindo Kardec é perfeitamente compreensível a luz da reencarnação então aqui eu vou resumir porque eu confio que vocês vão pesquisar depois o livro o livro só pra encorajar os mais preguiçosos é extremamente fino eu acho fácil de ler gostoso de ler a grossura dele é inferior ao meu dedo tem cerca de trinta capítulos cada capítulo tem duas ou três páginas então no capítulo 21 o Emmanuel vai citar as três principais causas e motivos dentro da lei de justiça amor e caridade dentro da lei de progresso da lei de trabalho inclusive algumas das leis de Deus pelas quais o espírito o espírito fora do corpo predominantemente masculino na mente na psique ou predominantemente feminino também na mente e o que dá esse predomínio é o conjunto das experiências vividas então naquela sexualidade que ajudam a construir uma identidade uma personalidade e um conjunto de caráteres os espíritos por vários motivos vários motivos vários objetivos e várias necessidades mas o Emmanuel resume em três grandes necessidades que levam os espíritos predominantemente masculino ou feminino na mente a encarnar num corpo de sexo oposto e quando se encarna nessa condição os espíritos pelo menos na época em que ditaram essas obras gostam de usar o termo inversão sexual e faz muito sentido por que inversão sexual? porque uma alma acentuadamente masculina ou feminina reencarna num corpo de sexo contrário estabelecendo aí um choque um aparente conflito uma natureza divergente o que eu chamo de natureza divergente provavelmente a palavra possa não ser a mais acertada para os dias de hoje mas eu tenho que falar para todos os públicos é aquele menino de quem a tradição se espera muita macheza muita virilidade muita masculinidade uma alma uma alma acentuadamente doce feminina delicada emotiva e o contrário para menina creio que todos estão nos entendendo se a gente deixar aqui alguma questão mal esclarecida meus amigos eu acredito que o youtube permita depois que vocês digitem questões eu não consigo responder enquanto eu estou falando mas depois eu acesso o youtube e busco responder para vocês tá bom então se estabelece então essa aparente divergência esse conflito que pode ser quase quase suave para algumas individualidades e insuportável para muitas outras a questão de ser fácil ou mais fácil ou mais suportável para uns e insuportável para outros essa experiência que ela traz suas dificuldades indiscutíveis está primeiro na condição evolutiva do espírito que reencarna porque nessa condição se reencarnam espíritos em todas as hierarquias morais desde o mais animalizado e criminoso até o mais evoluído isso aqui não é um achismo meu o Emmanuel detalha isso no capítulo 21 que eu expliquei para vocês do livro Vida e Sexo então em primeiro lugar a condição de resiliência de amor de tolerância de paciência de altruísmo que esse espírito reencarnado já porta em si e isso não tem nada a ver com sua sexualidade e outra questão que é que tem uma influência que pode ser preponderante é o meio que esse espírito reencarnou porque nascer homossexual numa família conservadora ou por exemplo evangélica no interior de São Paulo ou no nordeste do Brasil é diferente de nascer homossexual de reencarnar homossexual numa família culta no Canadá ou na Suécia óbvio não é compreender como pode ser muito pior em nascer numa família de fundamentalistas no Irã na Argélia é mais fácil é mais fácil ser homossexual num país cujo estado é democrático do que num país cujo estado é totalitário seja de extrema direita ou de extrema esquerda ambos perseguem há religiões que perseguem inclusive no Brasil as de matizes doutrinários protestantes neopentecostais eu gostaria de que o senhor silenciasse a minha voz se o que eu digo é mentira mais de dois meus colegas educados em família evangélica protestantes se suicidaram e outros que felizmente apesar de tentarem suicídio felizmente não foram bem sucedidos embora isso seja muito mais raro numa família espírita também acontece também acontece eu acompanhei há quase 20 anos atrás um caso no interior do estado de São Paulo interiorzinho cidade chamada José Bonifácio ora se pelo menos para os estudiosos do espiritismo ou seja para os espíritas a doutrina vem esclarecer que a condição da homossexualidade ou da diversidade sexual no espectro da diversidade sexual que ela pode se manifestar são experiências absolutamente normais e previstas no código da justiça divina pelas experiências pelas provas uns pelas expiações outros ou pela conveniência em que essa condição ajuda certos espíritos em trabalhos missionários a executar em seus projetos se o espiritismo então for bem estudado e bem compreendido pelo menos na família espírita que ainda não é grande no mundo mas os espíritos asseguraram durante a codificação com Kardec que seria uma das forças que secundariam a transformação moral da humanidade e aqui está um exemplo claro disso quando a maioria das tradições e dos costumes tendem a repelir perseguir castigar punir marginalizar criminalizar hostilizar as pessoas na condição homossexual com base em suas leituras em seus livros sagrados no caso dos dos judaico-cristãos no caso dos judaico-cristãos que se referem ao velho testamento pra censurar reprimir perseguir desrespeitar e desamar um livro judaico nós não encontramos palavra alguma de Jesus que endosse a represália a pessoa na sua condição de diversidade sexual então pelo menos entre nós espíritas nós temos subsídio amparo e socorro pra nos posicionarmos bem diferente nessa questão e quando eu digo bem diferente é sermos muito claros e honestos é nos posicionarmos de maneira contrária a que uma boa parte do mundo se posiciona uma parte do mundo não aceita o espiritismo aceita uma boa parte do mundo não compreende o espiritismo explica para que os espíritas compreendam uma parte do mundo relaciona a diversidade sexual ou seja o homo o bi ou a pessoa trans ou seja relacionam a condição de sexualidade da pessoa a sua moral não o espiritismo e agora com a ciência inclusive nós sabemos que a condição de sexualidade não é nenhum atestado de que a pessoa seja do bem ou do mal claro que não e pra isso não seria nem necessário tanto estudo basta lucidez 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 é uma condição psicológica da pessoa em que ela sabe enxergar o que vê enxergando o que vê ela vai constatar na convivência com as pessoas de todos os tipos de todas as tribos de todas as tradições de todos os costumes de todas as religiões de todas as expressões de sexualidade que a sexualidade de uma pessoa não diz nada do caráter dela nem se ela é do bem nem se ela é do mal assim como a pessoa ser heterossexual não abona e nem desabona o seu caráter nós vemos agora repercutindo nos últimos dias um quadro terrível de uma família cristã tradicional cristã de heterossexuais é num numa promiscuidade que envolvia inclusive os próprios filhos numa relação tenebrosa que que resultou até na trama do assassinato do chefe da família que participava em alguns aspectos de uma relação promíscua em família e todos heterossexuais as penitenciárias estão cheias de heterossexuais os feminicídios que aumentou no período da pandemia são praticados por heterossexuais os filhos abandonados são filhos de heterossexuais toda criança que não tem o nome do pai numa carteira de identidade veio ao mundo através dessa espécie de heterossexual ou seja nós vamos encontrar bons corações e corações cabeludos de maldade em todos os espectros da sexualidade do hétero ao homo assim sendo se a doutrina espírita nos ajuda a compreender que a homossexualidade e todo o espectro da diversidade sexual está dentro dos planos do senhor para que os espíritos sofram as experiências que lhes são necessárias os pais costumam ter uma preocupação quando eu percebo no meu filho na minha criança os professores os mais responsáveis os mais velhos nos meus alunos nos meus netos no meu afiliado inclinações indícios da homossexualidade como que eu tenho que tratar tem que tratar com naturalidade a criança nessa condição não é nem mais nem menos especial ela precisa ser tratada com normalidade deve aprender a respeitar o que é de respeito a cumprir os seus deveres desde a escola até nas tarefas em que ela assume uma parcela de responsabilidade de cooperação na manutenção do lar deve aprender a respeitar e aceitar os seus coleguinhas os seus irmãos os seus primos cada um na sua diversidade no seu aspecto nas suas qualidades e nos seus defeitos assim como ela própria tem as suas singularidades no conjunto das suas qualidades e das suas imperfeições deve aprender como todas as crianças que aquele lugarzinho sagrado da sexualidade é um lugar que ninguém deve brincar aquele é o lugar dela que ela deve respeitar não deve fazer de brinquedo com ninguém e quando crescer migrando para a adolescência para a maturidade da sexualidade quando começam a ter as primeiras atrações paixões romances que ninguém deve brincar com o coração do outro nem da outra para satisfazer um capricho e uma vontade sua que o pequeno príncipe revelou uma lei espiritual verdadeiríssima e que quando não cumprida é a causa de desgraça para milhões de pessoas milhões e milhões de pessoas que se hoje não são felizes na sua vida afetiva estão em cumprimento da justiça de Deus que corrige o delinquente naquilo em que ele mal usou a sua liberdade no caso afetivo e sexual quando o personagem do Antoine Saint-Exupéry o pequeno príncipe diz tu és eternamente responsável por aquilo que cativas quando nós cativamos a confiança e a preferência de alguém e aqui eu estou falando especialmente no aspecto afetivo e sexual da coisa quando nós conquistamos a preferência e a confiança de alguém e ofendemos e machucamos essa confiança isso pode ter consequências devastadoras se aquela pessoa não tinha recursos para lidar com o BAC com a violência sofrida nesse caso uma violência moral e se essas consequências são mais ou menos devastadoras que pode resultar em alcoolismo suicídio promiscuidade são aquelas pessoas que chegam à conclusão de que não vale a pena amar porque amar machuca alguém ensinou isso para ela se esse alguém foi eu ou foi você nós somos inscritos instantaneamente nas leis do senhor de que eu devo cooperar na reparação do equilíbrio psicológico emocional da criaturinha pelo menos até o ponto em que ela estava bem quando a vida dela colidiu com a minha existem casos em que isso levam encarnações isso se explica boa parte dos conflitos terríveis que possam existir entre pais e filhos onde instintivamente um repele o outro um acusa o outro e parece parece muito difícil restaurar uma confiança que deveria ser natural entre pais e filhos o livro Vivo e Sexo também outros capítulos abordam essa problemática portanto nós devemos educar nossas crianças nossos adolescentes e os nossos jovens para se amarem se amarem e a gente só pode se amar se se conhecer e daquilo que nós conhecemos nós só podemos amar o que é digno de ser amado nossas qualidades a sexualidade não é uma qualidade ela é um atributo a sexualidade de qualquer pessoa é um atributo qual a visão a audição a inteligência o tato a inteligência não diz das qualidades de uma pessoa se ela é do bem ou do mal o grau de acuidade visual de uma pessoa não diz nada se ela presta ou se ela não presta então a sexualidade de uma pessoa ela tem peso moral ou seja se é do bem ou se é do mal neutro não diz nada da pessoa então nós devemos ensinar nossas crianças o hétero e o homo ou qualquer outra condição que ela se manifeste a ter orgulho daquilo que é digno de ser amado a sua honestidade a sua responsabilidade o conjunto dos seus tesouros afetivos quais sejam a empatia a doçura que é um dos temas do evangelho segundo espiritismo a resiliência a capacidade de compreender perdoar aceitar o seu compromisso com o estudo o seu compromisso com o trabalho o respeito aos mais velhos o seu apreço pela cultura o esforço em desenvolver uma aptidão artística e nisso os mais velhos são muito responsáveis em incentivar ou bloquear a prática de uma atividade física de um esporte os pais e os responsáveis cuidando da autoestima da criança em todos esses aspectos variáveis ajuda a se construir uma autoestima saudável forte plena de possibilidades para o futuro parece óbvio mas eu vou dizer permeando todas essas experiências da vida de relacionamento social atividades e compromissos com o mundo com a família com os amigos é óbvio que é indispensável o carinho e o apoio dos pais porque então essa criança tendo se tornado um jovem e precisando enfrentar o mundo cada vez mais sozinha e contando cada vez mais com seus recursos tendo recebido uma boa base em casa sobretudo emocional de pais e de familiares que o amam então ele enfrentará esse mundo como um bom guerreiro dentro de qualquer espectro da sexualidade em que esse espírito reencarnado se manifeste quando eu faço palestras públicas presenciais sobre a questão alguém sempre lembra de comentar o rótulo de uma vida promíscua de uma promiscuidade com que são taxados homossexuais então o que que é promiscuidade vamos chamar de promiscuidade um sexo sujo um sexo contaminado um sexo doente um sexo deteriorado um sexo que não faz bem e por que que há pessoas e aí vocês vão concordar independente da sexualidade hétero ou homo muitas pessoas se permitem em algum grau de intensidade uma vida promíscua por que que as pessoas se permitem segundo Emmanuel no livro vida e sexo há pessoas que são atormentadas por solidão na alma um desespero afetivo por amarem e não serem correspondidas ou medo de amar por haverem se machucado anteriormente e buscam nas relações sexuais momentâneas um prazer imediato existe o prazer imediato é óbvio todo mundo que é normal psíquica e fisicamente normal sabe que o sexo é uma delícia e tudo que é delicioso traz uma possibilidade pro ser humano se tornar dependente e muitas pessoas se tornam dependentes de sexo de sexos casuais da troca da troca dos momentos sexuais as vezes a gente passa na rua e vê um morador de rua um pendigo vasculhando uma lata de lixo na porta de uma lanchonete de um restaurante buscando algum resto aproveitável pra comer pra se alimentar então quantas vezes eu vendo esta cena eu não pensei comigo mesmo meu Deus eu não me imagino vasculhando uma lata de lixo pra buscar algum resto ali ó na sujeira que sirva pra ser comido só de imaginar me dá ânsia e aí eu estupidamente penso eu morreria de fome mas não faria isso sei que é estupidamente mas pra aquela pessoa naquela condição de miséria de alimento material de carência de desespero de fome sem uma esperança de quando ela vai ter um prato de arroz e feijão quentinho e cheiroso pra comer aquilo serve pro momento assim como existem os miseráveis de arroz e feijão de comida quentinha num prato limpo pra comer existem os miseráveis de autoestima e alimento afetivo existem os famintos de amar e ser amado e que num desespero quase que enlouquecedor de não conseguir enxergar a perspectiva de quando ele vai ter a felicidade que parece que é dada gratuita e facilmente pra tanta gente no mundo esse homem e essa mulher em qualquer condição da sua sexualidade como o caso que eu acabei de citar que tá sendo repercutido na televisão caso que arrasta vários membros de uma mesma família aparentemente normais porque são heterossexuais essa fome e esse desespero de amar e ser correspondido de ser aceito levam muitas pessoas a aceitarem o sexo do lixo e se nós podemos aprender com amor e não aprendemos vem um aprendizado implacável que é o aprendimento pela dor e nós e esses irmãos e essas irmãs aprenderão igualmente igualmente a gente não sabe se uma experiência similar está próxima de nós pelo passado que vivemos ou se estará próxima de nós pelo futuro que nos aguarda porque pra dizer eu faria ou não faria tal coisa só vivendo nas mesmas condições por isso chamando Jesus a nosso favor quando a mulher de família foi flagrada em adultério e vamos dizer que adultério nos dias de Jesus era um crime maior do que um assassinato era um crime que não tinha negociação não tinha castigo não tinha fiança não tinha reza não tinha chibatadas que pagasse era pena de morte por aquela forma pelo apedrejamento e trouxeram a mulher desnecessário eu açucar aos detalhes porque é uma das passagens mais bem conhecidas de Jesus e quando todos estavam com as pedras nas mãos lembrando que quem empunhava pedra eram pessoas respeitosas da sociedade eram os patriarcas eram os anciões eram os eram as autoridades das sinagogas doutores da lei levitas sacerdotes Jesus Jesus então começa a rascunhar na areia isso que encontra é o espírito de Humberto de Campos numa numa das suas obras psicografadas a Chico Xavier ele rabisca ali na areia os pecados horrorosos de Raimundo e todo mundo que estava ali sem citar o nome de quem havia cometido cada pecado e como todo mundo esperava ele resolver o problema do impasse Moisés manda matar e você que vem dizendo tantas coisas diferentes o que vai dizer nesse caso Jesus vamos todos querem te ouvir se ele perdoasse a dútera ele estaria contrariando desmentindo uma lei muito muito tradicional do povo daquela época e seria acusado de fazer corpo mole pra sapadeza então ele vira agacha começa a escrever na areia e quando o povo ficou impaciente exigindo que ele se posicionasse o assunto era urgente o espírito de Humberto de Campos que também tem o pseudônimo de irmão X conta que ele levanta deixa a túnica dele sair da frente dos olhos da multidão onde ele estava escrevendo na areia e todo mundo espichando o olho cada um leu ali com o dedo ou com o graveto que Jesus usou pra escrever na areia os seus pecados mais inconfessáveis alguns que eram conhecidos só do próprio pecador então Jesus com a segurança de quem sabia o que havia feito falou querem seguir Moisés atira a primeira pedra quem não tiver pecado está no evangelho que os mais velhos soltaram as pedras primeiros havendo mais vivido evidentemente mais pecaram e terminou pelo mais jovem soltar a pedra logo a gente resgata essa passagem evangélica em que Jesus trouxe um ensinamento diferenciado pra humanidade a partir da falha da dúltera porque nesse livro vida e sexo o espírito de Emmanuel vai resgatar essa lição evangélica pra citar que em problemas de vida afetiva e sexual raro de nós raro entre nós não são delinquentes assaltantes e pilantras e piratas afetivos da vida alheia nesta existência e nas que nos antecederam logo quando para os nossos jovens se evidencia pela sua condição de homossexual e por aí vai quando se evidencia sua condição dentro da diversidade sexual o apelo de se apaixonar por alguém do mesmo sexo e em sendo correspondido fica impossível não atender esse apelo força divina da natureza quando chegar esse momento para os nossos jovens que eles tenham aprendido em todos os anos anteriores da infância da adolescência anos longos bastante longos comparado com a maturidade de todos os outros seres do reino animal e são longos para que os pais irresponsáveis tenham tido tempo suficiente para lhes encher o coração de valores e o que é importante para esse jovem que ele não brinque com o coração da outra pessoa como ninguém suporta que brinque com o seu pelas consequências em que isso resulta cuidando dos corações da nossa juventude na hétero na homo na bi na transexualidade nós teremos adultos e seres humanos maravilhosos em todos os espectros da sexualidade caminhamos para a finalização das nossas palavras e eu quero deixar um outro livro de sugestão para leitura e pesquisa que agora é o livro do André Luiz o André Luiz ditou o livro Sexo e Destino uma década antes do Vida e Sexo do Emmanuel no livro Sexo e Destino é apresentado toda uma tema envolvente em que o comportamento sexual das pessoas ganham ênfase na análise do mentor do André Luiz que o ajuda a fazer um estudo sobre o comportamento do ser humano em matéria de vida afetiva e sexual mas é particularmente na segunda parte deste livro capítulo 9 livro Sexo e Destino segunda parte do livro capítulo 9 dessa segunda parte em que o mentor do André Luiz leva ele para uma universidade em nosso lar uma universidade exclusiva exclusiva para desenvolver os estudos e as atividades relacionadas à sexualidade e afetividade e ali o mestre do André Luiz na década de 60 profetiza estou brincando com a palavra profetiza para ele que no mundo porvendouro que é o que nós começamos a viver agora estou seguro eu as questões do sexo sofreria uma revisão do ponto de vista de ciência com reflexo em todos os outros setores da sociedade onde o sexo ganharia uma compreensão muito maior e dentro da questão da diversidade sexual o ser humano não seria mais analisado como pênis macho vagina fêmea porque o espírito que existe muito antes do corpo tendo uma experiência multimilenar repleta de históricos e de aprendizados neste em outros mundos ele não cabe na caixinha do rosa e do azul o exemplo do rosa e do azul sou eu que estou dizendo agora no livro ele diz dentro do pênis e da vagina do corpo físico porque independente do corpo apresentar esses recursos binários macho fêmea o espírito ele se impõe sobre o corpo porque o corpo ele obedece o espírito e não o espírito obedece o corpo então nós teríamos condições de compreender uma infinidade de formas de expressões em que a individualidade manifesta sua sexualidade faço ressalva aqui pra ninguém desavisado ninguém desavisado subentenda que aqui estejamos fazendo apologia a formas de manifestação de sexualidade pervertida ou patológica como pedofilia como zoofilia como promiscuidades em gerais estamos falando de amar e ser amados amar e ser amados a gente encerra então as nossas reflexões com o recorte de um artigo em que o jornal Folha Espírita um dos jornais mais tradicionais do movimento espírita no Brasil o jornal Folha Espírita do mês de março de 1984 o repórter vai entrevistar o espírito Emmanuel através da mediunidade do Chico e como naquela década não tanto no Brasil mas principalmente vindo dos Estados Unidos e da Europa vinham as notícias dos direitos do movimento GLBT mais os primeiros países na Europa já legalizavam o casamento entre pessoas do mesmo sexo e havia já esse movimento nos Estados Unidos e causava repercussão aqui no nascente movimento dos direitos de igualdade GLBT do Brasil assunto muito polêmico muito polêmico o repórter ousou fazer essa pergunta para o espírito de Emmanuel através da mediunidade do Chico então o repórter cita esses movimentos que estavam acontecendo em alguns países e pergunta qual é a visão do espiritismo sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo quer dizer contextualizando o consenso comum da época um país que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo está caminhando para trás em vez de caminhar para frente é o que muitos conservadores pensam e tradicionalistas pensam resposta do Emmanuel aos amigos ele responde ao jornalista já respondendo para toda a imprensa espírita aos amigos que velam caprichosamente pela divulgação do cristianismo redivivo no mundo na feição do espiritismo creio que estão todos aptos a responderem por si próprios essa questão porque o assunto já foi abordado pelo codificador na questão seiscentos e noventa e cinco do livro dos espíritos revejam essa questão e poderão tranquilamente chegar a resposta para a questão que trouxeram para nós eita o livro dos espíritos que foi publicado lá em oitocentos e cinquenta e sete numa época em que a palavra homossexualidade nem existia já podia trazer resposta para essa questão a gente que estudou o livro dos espíritos não se lembra de nada para que refira isso vamos lá na questão seiscentos e noventa e cinco do livro dos espíritos vamos questão seiscentos e noventa e cinco Allan Kardec perguntou o casamento ou seja definição de casamento união permanente entre entre dois seres é contrário a lei natural resposta dos espíritos é um progresso na marcha da humanidade só que para que o casamento seja uma experiência feliz para as duas pessoas é preciso que cada uma dessas duas pessoas quando tenham chegado às vias de fato do casamento já sejam pessoas felizes já sejam pessoas que se amam para terem o mínimo de condição para amar a outra para tanto é indispensável que na sua experiência familiar ela tenha tido em abundância uma experiência de amor de entendimento de respeito e de uma espiritualidade decantada do apego das coisas materiais quando a gente fala desapego das coisas materiais em termos de sexualidade é não julgar a pessoa pela aparência se o menino é afeminado ou se a menina é masculinizada voltando ao Antoine Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe ele diz que o essencial é invisível aos olhos e só vê bem quem enxerga através do coração obrigado meus queridos Dani venha de volta fazer um encerramento da nossa noite espero ter contribuído espero ter contribuído obrigado pela oportunidade de servir contribuiu demais contribuiu demais amei com certeza todos amaram muito obrigada Jô espero de verdade que em breve possamos nos ver presencialmente a gente tem se encontrado muito virtualmente e tomar aquele chá quentinho bem gostoso não vejo a hora não vejo a hora gente então eu agradeço mais uma vez Jô pela 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 disponibilidade agradeço a todos que acompanharam esse trabalho nós vamos disponibilizar a palestra assim que encerrar o mesmo link que foi acessado para assistir ao vivo vai estar disponibilizado lá no nosso Facebook tá bom? então gente agradeço muito a todos convido a todos vocês a mais uma vez fechar os nossos olhos agora com aquela gratidão imensa no coração de ter tido acesso a tantas informações positivas por ter tido a oportunidade de aprender um pouco mais entendendo a nossa doutrina que é tão libertadora e esclarecedora que possamos carregar essas informações esses esses ensinamentos para as nossas vidas e não guardá-los mas divulgá-los acabando com os preconceitos com as dificuldades que tantos irmãos enfrentam que possamos amar da forma que Jesus nos ama que o Mestre Jesus nos abençoe que possamos direcionar as nossas orações os nossos pensamentos a todos aqueles que estão passando por alguma situação de adversidade aos irmãos que estão ainda sofrendo com os vícios no álcool nas drogas que possam sentir o amparo de nossos companheiros espirituais que fazem um trabalho grandioso e que muitos resgatam dessa vida de dificuldade que possamos direcionar os nossos pensamentos aos irmãos que estão nos hospitais a seus familiares que estão preocupados que possam receber também essa energia tão positiva agradecemos sempre aos nossos companheiros espirituais e ao Mestre Jesus por nos acompanhar nos amparar sempre e ter nos dado a oportunidade de sua encarnação desse planeta e ter nos deixado um legado que é tão rico quanto seu próprio espírito que o Mestre Jesus nos abençoe e que Deus nos apare sempre graças a Deus gente mais uma vez agradeço a presença a companhia de todos em breve a gente se vê no próximo trabalho aqui nas nossas palestras tá bom Jô beijão pra você tchau tchau pessoal boa semana Dani até a próxima até um beijo beijão Tchau, tchau.